Olha, diante dessa situação, tem uma pergunta que todo mundo faz. Até quando essa guerra na Ucrânia vai durar? Não é mesmo? Eu faço essa pergunta e tenho certeza que você também faz. E eu convido para falar com a gente sobre esse assunto agora o cientista político José Rolon, que está com a gente agora no Jornal Brasil Hoje. Boa noite ao senhor. Boa noite. Claro que essa pergunta ainda não temos resposta, mas o senhor conhece profundamente essas questões de relações internacionais. Eu queria saber qual é a previsão, qual é a avaliação que o senhor faz diante dessa situação? Bom, então, meu boa noite, como eu já falei para todos. Toda guerra realmente tem inúmeros componentes que fica difícil da gente conseguir precisar e avaliar. O começo, todo mundo tinha lá suas dúvidas e infelizmente aconteceu. Ela não costuma ser rápida, mesmo sendo duas nações tão disparas, quanto o caso russo e ucraniano, mas, de qualquer modo, digamos assim, os ucranianos estão surpreendendo, estão resistindo, tem apoio ocidental, mas fica difícil a gente prever. Já são 20 dias, praticamente, de conflitos, com perdas de ambos os lados, mas, sobretudo, no caso ucraniano, tem toda a sua infraestrutura e mais principalmente as mortes de civis, além de soldados. Então, fica difícil a gente prever. A gente imaginava que talvez a própria Rússia fosse algo mais rápido, em função do seu poderio militar ser muito superior, mas não é o que estamos verificando. Então, a minha resposta é essa mesma. É imprevisível, infelizmente. Mas o senhor avalia também que a situação está ficando cada vez mais grave? Sim, seguramente, porque, conforme o tempo vai passando, então já temos algo em torno de 2 milhões de refugiados ucranianos, tem a questão do bombardeio intenso sobre prédios, sobre diversos... A infraestrutura mesmo, desde moradia, hospitais, escolas, etc., então, esse problema vai se agravando, tende a se agravar. Aí, por outro lado, existe todo esse empenho, no caso ucraniano, de se defender. Existe também uma guerra, de certo modo, de narrativas, como é normal em qualquer guerra, que fica difícil a gente avaliar também exatamente o grau, exatamente quais são as consequências por hora. E, efetivamente, vem muitas imagens que a gente recebe, obviamente, pelo lado ucraniano, que está sendo o local do desfecho, mas, mesmo assim, além de não ter essa previsão, a gente percebe que, aos poucos, vai colapsando, e talvez seja a prática russa mesmo, né? Eu queria saber do senhor o seguinte... ...que as forças sejam minadas, né? Há riscos de uma terceira guerra mundial? Olha, esse ponto eu acho pouco provável, porque, digamos assim, me parece que a Rússia busca fazer uma intervenção tanto quanto cirúrgica, né? Dada todas as condições de superioridade que ela tem, e, nesse momento, inclusive a própria postura da OTAN e da União Europeia, com bastante delicadeza e sutileza, eu acho pouco provável, porque o dado arsenal disponível, né? Seria algo, digamos, imprevisível para a humanidade, né? Então, eu acho pouco provável nesse sentido. Muito obrigado pela participação do senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado.